Uma pessoa diz que nós já ouvimos anteriormente falar de muitas coisas que aqui se dizem e se manifestam, mas nós antes nunca havíamos sentido falar de Lis, nem de Mirnajade e outras coisas. Como é isto? As várias facetas do conhecimento vão sendo transmitidas por etapas, não é transmitido tudo de uma vez. Então, segundo, por exemplo, o mestre tibetano, houve uma etapa preparatória na transmissão do conhecimento na época atual e esta etapa preparatória foi de 1875 até 1890, segundo o tibetano. E nessa etapa preparatória houve a revelação para a época moderna de muitas coisas através da obra de Blavatsky. Depois, segundo o tibetano, houve uma etapa intermediária que veio depois, que começou em 1919 e foi até 1949. Esta etapa intermediária, que foi até 1949, esteve a cargo do tibetano e de Alice Bailey com todas as informações que nós conhecemos. E depois diz o tibetano que viria uma outra etapa, a partir de 1975. E estas coisas que estão nestes livros, estas coisas que são transmitidas através dos livros e daqui, são coisas que reafirmam as etapas anteriores, sintetizam as etapas anteriores, isto é, a etapa preparatória e a etapa intermediária. E também, como foi profetizado, que a partir de 1975 se começaria a dizer outras coisas, a manifestar outras coisas, então, o que se transmite aqui faz parte desta última etapa, deste impulso que veio de 1975 em diante. Então, antes de 1975, salvo nos tempos antigos ou entre alguns iniciados, ninguém mesmo tinha ouvido falar de Mirna Jarnem, de Lis Fátima e outras coisas. Mas isto faz parte da etapa atual. Esta etapa, que começou em 1975, foi até por volta de 1994, com o glossário esotérico. E depois de 1994, nós somos convidados a viver estas coisas que aprendemos. Viver para que nós tenhamos internamente, para que nós tenhamos no nosso interior, a fonte de conhecimento já conectada conosco. Então, parece que daqui por diante, o conhecimento não revelado, o conhecimento ainda novo para esta época, este conhecimento nós vamos obter dentro de nós, nós vamos obter internamente. Então, daqui por diante, o que tiver de ser manifestado, nós temos como escola a nossa alma, o nosso eu interno, o nosso nível profundo, que, aliás, nesta etapa, já está fazendo contatos com as escolas internas. As almas que já estão nos grupos internos, as almas que aprendem nos grupos internos, já estão começando a contatar as escolas internas. Então, mudou realmente muita coisa. E isto que era para alguns no passado, isto hoje está aberto para todos. São todos que devem encontrar estes grupos, estas escolas, enfim, este ensinamento interno. Então, esta última fase deste ensinamento transmitido, que começou em 1975, esta última fase, esta última etapa, insiste muito neste fato de nós irmos buscar dentro de nós este conhecimento, que é a forma mais segura de nós obtermos conhecimento. Cada um de nós tem um nível de compreensão, cada um de nós tem um nível de abertura e um nível de necessidade. Então, se nós vamos ler um livro que serve para todos, é claro que aquele livro nunca vai se ajustar exatamente à nossa necessidade. Vai sempre haver uma pequena defasagem. E esta é a diferença entre o conhecimento externo e o interno. No interno não há defasagem alguma, porque o conhecimento interno é para aquele que está recebendo, não é para mais de um. Então, ele é exatamente aquilo que o indivíduo está necessitando. Ele pode servir para outras pessoas também, se há autorização para transmitir aquilo. Mas aí, no transmitir, para outros, já não vai mais se adaptar tão bem a todos, como se adaptou a este que recebeu. Como se adaptou àquele que teve a experiência de ter o conhecimento interno. Então, Mirnajá, Liz e todos estes nomes e todas estas informações, não são mesmo das fases anteriores. Este assunto dos centros planetários, estes assuntos da vida intraterrena e da vida extraterrestre, embora já fossem conhecidos de alguns grupos ou de poucos indivíduos, a partir de 1975, isto está muito mais difundido. Isto está muito mais revelado. Agora, particularidades sobre estes assuntos e a nossa verdadeira relação com estes assuntos, isto nós vamos aprender ou vamos descobrir internamente, dentro de nós, na nossa vida interior. Nós podemos escrever um livro sobre Mirnajá, mas cada um deve encontrar no seu interior o seu grau de contato com aquelas coisas ali manifestadas, com aquilo que é dito ali. O livro não poderá nunca resolver o problema e a necessidade de todos. Cada um deve encontrar a sua sintonia com aquilo e aí completar o seu estudo, completar o seu conhecimento. Uma pessoa está perguntando como é que nós nos damos conta de que os nossos votos internos foram renovados. Nós temos visto que internamente a alma faz votos, isto é, ela vai vendo partes da sua trajetória e vai se identificando com esta trajetória. Então, isto que se passa com a alma representa um voto. Alguns sentem bem nitidamente este voto e se firmam cada vez mais no caminho escolhido. E nós nos damos conta que estes votos foram renovados pela alma porque as nossas dúvidas vão desaparecendo e a segurança de se estar no caminho vai aumentando. Então, aquele sentido de mistério, aquele sentido de nós não sabermos o que vai haver, o que vai acontecer, isto é acompanhado de uma segurança muito grande, como se o mistério alimentasse esta segurança. Isto quer dizer que a alma renovou os seus votos, que os votos estão sendo renovados. Nas nossas diferentes etapas em relação ao assunto da cura, é muito essencial que nós tenhamos a intenção firme de nos transformar e que a gente disponha da fé. Que o desapego é muito necessário, muito essencial para que a transformação possa se dar livremente. E quanto a este desapego, há certos momentos em que há dificuldade por parte da personalidade, por parte dos corpos, para este desapego se efetivar completamente. E há certos assuntos para certas pessoas que oferecem menos facilidades para o desapego. Aí nós podemos nos lembrar nesses momentos que nós dispomos de uma energia na mônada que é conhecida como repulsão. A mônada manifesta repulsão em momentos muito decisivos da nossa trajetória. E quando nós temos dificuldade em dissolver algum apego, nós podemos nos lembrar que existe esta energia e que dentro das possibilidades kármicas estando na vontade da mônada que ela pode mandar este raio à repulsão e a repulsão resolve qualquer apego em qualquer nível. Nós podemos apelar para esta energia no caso de algum apego que esteja se tornando dificultoso. E se for dentro da lei e se a mônada houver por bem manifestar esta energia, todos têm este recurso, todos dispõem disto. Nós carregamos os apegos ou porque não estamos ainda suficientemente preparados para a repulsão ou porque temos que fazer alguma experiência com os materiais que são objetos destes apegos. Mas, para aqueles que já estão ficando cansados de apegos, se lembrem que a mônada pode resolver isto com um pequeno raio. Como uma enfermidade pode estar representando um expurgo de elementos grosseiros, de elementos desarmoniosos no nosso ser? Então, esta enfermidade, isto pode ser um dos elementos, pode ser um dos fatores que o nosso ser está usando para resolver algumas coisas, para expulsar algumas coisas, para queimar outras coisas, dependendo do tipo de enfermidade que é usado para isso. Mas isto não quer dizer que a gente não trate das enfermidades. As enfermidades têm que ser acompanhadas porque há momentos em que a purificação se opera e o indivíduo vai ficando liberado de certos processos durante a enfermidade. Por exemplo, pode começar uma enfermidade dolorosa, mas ali pode ter havido uma purificação suficiente e a dor provocada por aquela enfermidade já pode ser aliviada. O indivíduo já pode ser aliviado. Ele, eventualmente, não pode se liberar da enfermidade, mas da dor ou do incômodo há casos em que pode ser aliviado. Então, nós teríamos que estar diante destas coisas com uma ideia bem ampla, com uma mente bem arejada e, claro, que temos que tratar das enfermidades, mas temos que ver, em princípio, em uma enfermidade, um elemento de purificação que, no fim, vai trazer um maior equilíbrio depois que ela terminar o seu curso, depois que ela terminar a sua tarefa. O que nós chamamos de curador quando se diz que um indivíduo é curador e que trabalha como curador? Este indivíduo já deve estar harmonizado internamente com leis da evolução superior. Um curador não é regido pela lei da evolução natural. Um curador não é regido pela lei evolutiva material. O curador já tem afinidade. O curador está harmonizado com leis da evolução superior. Porque a cura, no mundo concreto, dentro da matéria mais densa, no corpo mental, corpo astral e a cura no corpo etérico físico, exige, isto necessita um curador porque há certas situações nesses níveis kármicas e outras que necessitam de leis superiores para serem removidas. Isto é, uma lei maior que entra ali naquela conjuntura menor e que, então, com seu poder, pode, diante de uma lei superior, resolver aquela situação. Então, o curador, para ele poder funcionar, o curador, para ele poder trabalhar e para ele poder agir, ele tem que ter uma harmonia com esta evolução superior. Um curador não é um indivíduo da evolução natural. Não é um indivíduo da evolução humana somente. Ele já tem contatos. Ele, internamente, está harmonizado com outras leis e com outro nível de evolução. É impossível haver um curador, um curador verdadeiro, porque nós podemos dar título de curador a qualquer pessoa, mas um curador verdadeiro, um curador que trabalhe, que canalize, que funcione através de energias que trabalham em leis superiores. Isto só é possível quando este indivíduo interno está totalmente desapegado, sem envolvimento com experiências terrestres. Então, se alguém ainda tem envolvimento, se alguém ainda está interessado, ou se alguém ainda tem necessidade de experiências terrestres na matéria terrestre, na vida terrestre, na vida humana, isto não é um curador verdadeiro. Isto está se formando. Isto está começando a se abrir para este caminho. Mas o verdadeiro curador, isto que se chama de curador espiritualmente, é alguém que já se desapegou de toda e qualquer experiência terrestre. Enfim, o curador pode canalizar energias, pode representar certas leis, porque ele está no plano daquelas leis, ele está no plano dessas energias. E, portanto, não pode estar envolvido internamente com experiências terrestres. As experiências terrestres passam assim pelo curador, como a água passa pelo óleo, não sei se vocês já viram. Então, as experiências terrestres num curador é água sobre o óleo, ela desliza e não se mistura. Curador é isto. Agora, se tem envolvimento com experiências terrestres, ou se está apegado a pontos da experiência terrestre, então, pode ser até um curador em formação. Mas, não é disto que nós estamos falando. É muito necessário que haja um curador autêntico, que haja um ser liberto desse tipo de experiência, para canalizar estas energias e para canalizar esta cura, porque o planeta Terra é o que precisa de cura. Então, um curador, embora ele esteja na órbita da Terra, ou até encarnado na Terra, ele para participar, para colaborar na cura da Terra, ele não pode ter nenhum envolvimento de tipo terrestre, porque senão, como ele vai curar um planeta que é terrestre, que é a Terra? Se ele está envolvido com as coisas terrestres. Então, é um curador parcial, é um curador que pode canalizar energias, que pode colaborar na transformação em muitos casos, em muitos graus. Mas na cura planetária, na cura da Terra, e na cura profunda e verdadeira dos indivíduos, este ser, se ele tem compromissos, ou se ele tem apegos, ou se ele tem envolvimentos com experiências terrestres, ou com material terrestre, isto fica bastante limitado. E é este o ponto que gradua os curadores, é este o ponto, porque a cura é para todos, a possibilidade de cura está em todos, mas é este envolvimento com as coisas terrestres que dá o grau de cada um que lida com a cura, de cada um que trabalha com a cura. A formação, a nossa formação para a cura, isto é no nível da alma, e esta formação interna, lá no nível da alma, é guiada por consciências maiores, é guiada por consciências que conhecem as necessidades da terra, que conhecem as necessidades do grupo humano, ou que conhecem a necessidade de outros reinos, do animal, do vegetal, do mineral, nos quais o curador também pode atuar, nesses reinos o curador também pode atuar e pode trabalhar. E a sua formação, então, fica a cargo daquelas consciências internas, daqueles instrutores internos ou das hierarquias, e na formação de um curador, nesses contatos internos, ele pode ser instruído, ele pode ser guiado por algum curador na linha humana, curador dos planos internos, como se ele for servir como curador junto a outro reino, como reino animal, reino vegetal, reino mineral, mineral, este curador vai ser formado eventualmente por um deva, ou vai ser formado por outras hierarquias, hierarquias que dizem respeito a estes reinos, cada reino tem a sua hierarquia, então, se um curador vai ser formado para reino animal também, para reino vegetal, para reino mineral, então, ele vai ser preparado pelos devas desses reinos, ou ele vai ser preparado pelas consciências superiores desses reinos e que conhecem o plano e os arquétipos para estas vidas, agora, o eu consciente deve participar desta preparação, participar desta formação, se o curador está encarnado, então, o eu consciente tem que participar disto, e a sua formação e o seu preparo é sempre no sentido do desapego, desapego pela forma, desapego pela matéria, desapego em geral, se não há desapego, há necessidade de certas coisas materiais que prendem o trabalho da cura, que impedem o trabalho da cura, então, esses curadores na sua formação, eles vão passando por provas cada vez mais sutis e cada vez mais importantes no campo do desapego e principalmente do desapego pela forma, é muito interessante porque a cura vem para a forma também e para você transmitir uma energia de cura para a forma, você precisa estar desapegado da forma, você precisa estar liberado de todo o apego pela forma em diferentes graus, e esse desapego pela forma e pela matéria, isso é a preparação do consciente do curador, da parte consciente dele, e essas hierarquias que nos preparam ou esses devas que nos preparam no caso de outros reinos, essas consciências superiores que nos preparam, elas nos reconhecem ou elas nos percebem na medida da nossa busca, da nossa persistência, da nossa fidelidade nesta busca das coisas internas e nesta busca da essência das coisas, isto é o que dá sinal para a hierarquia que nós então temos as condições, temos as possibilidades de sermos preparados como curadores, há curadores que chegam num tal grau de desapego que ficam tão liberados deste desapego que chegam a canalizar para a terra e para o planeta uma energia de transformação tal e uma energia de cura tal que ajudam a terra como planeta a sintonizar com a vida cósmica com o plano cósmico com os propósitos cósmicos isto é papel dos curadores dos grandes curadores então ficam trabalhando a consciência da terra no sentido dela ter uma sintonia cada vez maior com a vida cósmica e com as situações cósmicas e esses são os curadores que nós conhecemos como entidades entidades de cura que começam a trabalhar com os reinos trabalham com o reino humano e depois começam a canalizar esta cura começam a canalizar esta energia para o planeta para a terra porque a terra precisa de cura e a hierarquia planetária trabalha pela cura da terra mas os curadores especialmente trabalham nesta cura trabalham nesta preparação da terra alguns curadores captam certas energias muito sutis muito sublimes muito elevadas e eles mesmos filtram esta energia adaptam esta energia e aplicam esta energia deixam esta energia passar para aquilo que precisa delas agora outros curadores necessitam receber essas energias já filtradas e já preparadas então um curador completo digamos é aquele que recebe a energia e que elabora aquela energia que prepara aquela energia e a passa mas há curadores que dependem de outros curadores que recebem essas energias que processam essas energias e depois passam para eles então nós temos vários tipos de curadores temos vários tipos de curadores e entramos em contato com aquele curador que corresponde ao nosso padrão de receptividade então para nós estarmos diante de um curador que faça todo o trabalho a nossa receptividade tem que ser muito maior agora se a nossa receptividade a energia de cura não é tão ampla não é tão grande então nós entramos em contato com um curador que faz parte de uma linha de curadores e a energia então vai sendo passada até chegar no nosso âmbito e na nossa necessidade e nessas linhas de curadores nessas linhas de cura há curadores que tem até a possibilidade de se materializar tem a possibilidade de viver encarnados ou de surgirem materializados quando é necessário esta energia toda está disponível esta energia está toda canalizada está toda organizada e há curadores há veículos para tudo isto mas na realidade é a nossa busca de união com esta pureza interior com esta nossa essência interior é essa nossa busca é o grau desta busca que vai nos coligar com um nível de cura ou com outro com um nível de curador ou com outro ou com algum tipo de trabalho de cura ou com outro isto vai depender do grau da nossa busca de união com esta nossa região interna de muita luz e pureza um curador ele não precisa estar materialmente presente para trabalhar então se nós fazemos um contato ou se temos uma afinidade ou se há um trabalho entre um curador e nós não é necessário que haja presença física nós não precisamos ir procurar um curador nós vamos procurar um curador se assim está escrito que nós temos que procurá-lo temos que chegar até ele e temos que contatá-lo há casos assim mas em geral nós não precisamos ter nenhum contato com o curador para estarmos sob aquele trabalho ele pode estar trabalhando conosco e nós nem sabemos disso nem sabemos quem é enfim não precisamos sair de onde nós estamos para ir buscar o curador isto é uma questão de sintonia este curador realiza esta transmissão porque a sua consciência não é uma consciência normal mas é uma consciência que tem o seu estado geral como se fosse um espelho refletor a consciência do curador é como um espelho ele projeta aquilo aonde é necessário sem que ele precise ir lá e muitas vezes certos curadores de amplo alcance os maiores curadores é um reflexo da consciência deles que a gente recebe é um reflexo porque é como se fosse um espelho e ele imite para o espelho e é o espelho que transmite não é preciso presença física que a gente tenha o contato físico com o curador o que esse curador transmite é uma espécie de fluido ou uma espécie de eletricidade que é da qualidade da eletricidade e do fluido da nossa alma isto é o que ele transmite para isto não só não há distâncias como isto nunca se engana porque isto é como eletricidade eletricidade da alma isto é como um fluido muito sutil e não há a menor possibilidade disto ser confundido ou disto se confundir com a matéria que ele vai curar não há possibilidade disto se confundir com o objeto da cura ou com o paciente ou com aquilo que deva ser curado porque aquilo é eletricidade pura aquilo é luz pura que é transmitido aquilo do curador até o objeto de cura não há possibilidade de ser contaminado porque é um material que não é terrestre é um material que não é de níveis intermediários enfim o curador usa esta eletricidade o curador usa este fluido que nós conhecemos como nossa essência anímica é com isto que o curador trabalha isto é transmitido no mundo imaterial e isto é um fogo elétrico isto é uma substância que não tem como ser contaminada então que nós recebemos de um curador não pode ter recebido nenhum acréscimo pelo caminho não pode ser contaminado então nós estamos diante realmente de uma linhagem de uma realidade mais sutil do que aquilo com que nós costumamos lidar na nossa vida e na nossa aprendizagem aqui na terra portanto aquilo que um curador toca ou naquilo em que um curador pensa ou aquilo que de alguma forma está no raio de percepção de um curador ou na aura de um curador está destinado a ser transfigurado então o campo de trabalho de um curador é um campo muito amplo e essa formação que nós vamos recebendo no nosso interior através dos nossos ciclos de vida isto tudo está baseado no nosso gradual e progressivo desapego aqui tem uma pergunta sendo um ser curador se ele precisa cuidar de si nós estamos em corpos emprestados para nós não isto é um material que pertence ao reservatório geral dos átomos e que é concentrado para que nós os habitemos então os nossos corpos não são nossos isto é um material emprestado e se um curador está dentro de um corpo ele também está dentro de um material emprestado então nós cuidamos dos nossos corpos e portanto o curador também cuida do seu corpo num certo sentido de uma certa forma porque aquilo é um material que tem que ser devolvido aquilo é um material que tem que ser restituído então se nós ou um curador estamos dentro de um corpo é claro que nós temos que cuidar daquele corpo porque quando formos devolver aqueles átomos este material deve ter passado por um processo evolutivo este material deve estar num estado diferente daquele quando ele nos foi entregue então o curador não está eximido de fazer um trabalho sobre si mesmo porque aquilo não é material dele aquilo é um material que vai ser restituído quando ele não precisar mais agora como o curador dispõe de tantos meios que normalmente não se dispõe e como a irradiação de um curador é de uma pureza tão grande pode acontecer que um curador não precise cuidar tanto dos seus corpos ou que um curador possa cuidar infinitamente menos do que nós dos seus corpos mas mesmo um curador não está liberado de cuidar daquilo que não é dele daquilo que ele está emprestado para ele usar então ele protege sim os seus corpos mas no proteger estes corpos isto não é só o corpo físico não um curador tem que proteger por exemplo seu corpo mental porque é inimaginável os ataques que um corpo mental possa receber no plano mental de entidades de seres maléficos que estão sendo incomodados pelo trabalho do curador então o corpo mental de um curador tem que ser especialmente protegido corpo mental de um curador tem que ser não só protegido mas velado mesmo e o quanto menos aquele corpo mental se fizer notar quanto menos aquele corpo mental marcar a sua presença mais reparado ele está mais defendido ele está de certos ataques então o curador não só tem que zelar pelo seu corpo físico repito numa proporção que não se compara com a nossa mas não só ele tem que zelar pelo seu corpo físico mas ele deve zelar pelo seu corpo astral e deve zelar pelo seu corpo mental com muito mais cuidado do que uma pessoa normal porque estes corpos estão muito expostos a ataques de forças contrárias que estão sendo contrariadas pelo processo de cura que está sendo aplicado a todos os reinos onde estas forças negativas têm um campo de ação então é preciso sim cuidar dos corpos e cuida-se do corpo mental com a qualidade daquilo que estamos pensando e com também a qualidade daquilo que estamos atraindo então se você pensa em algo negativo aquilo vem para o seu corpo mental aquilo pode ser usado por uma força involutiva e aquilo pode então estar perturbando aquilo pode estar prejudicando o trabalho que se possa fazer com o mental com as emissões mentais com a irradiação mental então é preciso cuidar sim dos corpos e cuidar do mental com a qualidade do pensamento cuidar do astral com a qualidade dos sentimentos e principalmente com o desapego e cuidar muito do físico e isto cada um tem a sua educação tem o seu conhecimento neste campo e seria muito oportuno aplicá-lo tudo isto não quer dizer que a gente se poupe então quando se diz que um curador cuida dos seus corpos e todos nós temos que cuidar dos nossos corpos isto não quer dizer que a gente se poupe que a gente se negue a usar aquele corpo ou a trabalhar com aquele corpo quando há uma necessidade e aqui está a intuição do curador porque aquilo é um corpo que precisa ser preservado aquilo é um corpo que precisa ser tratado com habilidade e com inteligência mas ao mesmo tempo ele não deve ser poupado num momento de necessidade então se há um momento de necessidade e que a presença daquele corpo ou a vibração daquele corpo a irradiação daquele corpo se faça necessária nós temos que usar aquele corpo como se ele fosse inesgotável isto é uma prova pela qual se pode passar nós temos que zelar por um corpo e ao mesmo tempo temos que ser ilimitados na doação e no uso daquele corpo e isto é um equilíbrio que todos precisam aprender e que os curadores bem formados conhecem isto muito bem este jogo é muito conhecido entre eles e aí Obrigado.